Não é maconha, tá? Tem uma parada que é ruim de... Por exemplo, quando tem aqueles casos onde o cara vai e mata 20 pessoas, tá ligado? Faz aquelas mess... Serial killer. É, é. E aí você fica colocando a cara dele toda hora... Mas o objetivo nosso não é esse. O nosso objetivo é que nós pegamos. Foragidos, presos... Pessoas que deveriam estar presas, que aí tá com comandado judicial, ou está em flagrante de delito. Beleza. Prisão, delegacia. E nisso a gente tá fazendo filmagem. Contudo, ele cometeu diversos outros crimes que a polícia não sabe, o judiciário não sabe apenas a vítima. E como que a vítima vai ter coragem e saber que não, vou naquela delegacia, vou prestar meu depoimento e acusar aquele bandido. Apenas vendo. Apenas vendo. Ó, eu vou tentar... Vou materializar o que ele falou num caso meu, por exemplo. Eu tava trabalhando em cima de uma quadrilha de roubo de relógio. Fui lá e prendi o cara. Ladrão de relógio. Prendi o cara com um BO. Uma senhora foi roubada nos jardins, fez o BO, falou que o cara era assim, eu catei o cara e prendi. À época, ainda não existia essa nova lei. Fui, fiz a entrevista da prisão, mostrei ele e falei... Porque eu sabia que ele era pegada, já tinha outros crimes. Eu falei, ele tá sendo preso na delegacia tal, de tal lugar, se você o conhece ou foi vítima dele, procura a gente. Apareceram mais cinco vítimas. O que acontece, ele respondeu, em vez de ele responder um processo de roubo, ele respondeu aquele um que eu peguei e por terem reconhecido ele na TV, veio mais cinco. Tomou 50 anos de cadeia em vez de tomar só 10. Da hora. Então eu preciso... Não posso mais. Não pode mais? Não, não posso. Não posso porque... Entendi. Eu acho... Eu só posso mostrar o rosto depois que tiver a sentença condenatória com trânsito julgado. 10, 15 anos. Ah, é? Demora muito. Ah, tá. Entendi. O prazo. O processo. Assim, 3, 4 anos de processo. Da morosidade brasileira. Condenou a recurso. Eu vou ter recurso e recurso. Mas o problema, não sei como é que é o TJ daqui. Os recursos, que é o processo penal, é um uno. Contudo, os recursos demoram muito no TJ. Não anda nada. Tem processo que demora 15, 20 anos. É isso. No TJ. É isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Pô, aí deixa eu te perguntar um bagulho aí. Beleza. Vamos dizer que volte a poder mostrar a cara dos caras lá. Mostrou a cara dele, vem alguém e, pô, esse cara aqui também me roubou. Como é que é o procedimento? Eu vou pegar... Quando o dia que for... A senhora tem o boletim? Tem, ó. Tá aqui o boletim. Eu vou pegar aquele boletim e vou instaurar um inquérito policial. Determina a instauração de inquérito policial pra ele chegar e tal. Primeiro ato que eu vou fazer. Reconhece. Eu vou pegar o cara e vou colocar uma sala de reconhecimento com mais 5, mais 4. Esses outros caras são aleatórios? Na prática, às vezes você pega uma pessoa que tá passando um transeunte, uma faxineira que ajuda a gente. Tem que dar um jeito ali. Pode ser literalmente qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você tem que dar um jeito ali. Mas assim, pra você fazer um reconhecimento consistente, eu não posso pegar um suspeito negro e colocar-se 4 loiros. Isso aí. Então você tem que buscar alguma coisa na mesma aparência. Enfim. Mas eu peguei e fiz o reconhecimento, eu já comecei uma investigação. Eu vou ouvir as partes, é outro processo. Então é só a vítima vindo com o BO, eu vou confirmar, mas aquela prova, o reconhecimento mais o bem que ela perdeu. Aí você junta. Ó, o carro dele tava em tal lugar também, tal dia, aconteceu isso. Cadeia. É foda. Consegue puxar o GPS aqui? Puxo tudo, do avesso, GPS, antena.